E aí galera, beleza? Aqui é a Andressa, aqui é o Thiago, nós somos da Mega Zero Gamer, canal focado em gameplays. E hoje voltamos com a sétima parte de Final Fantasy VII Remake. Olha só, a sétima parte de Final Fantasy VII. Sétima parte, olha, falta muito ainda, hein? E hoje galera, vamos finalizar a parte do vídeo anterior e iniciar a saga para o próximo reator, que é o Reator 5, se a gente não se engana. É isso aí galera, se vocês estão gostando do nosso vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal que ainda não for inscrito, deixar o joinha aí que ajuda bastante o canal. Também comenta aí embaixo, próximas sagas que a gente pode fazer. Ativa o sininho para sempre receber novidade dos nossos próximos vídeos. E também compartilhe com seus amigos. E é isso aí galera, seguem agora com a gameplay, até a próxima. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? Não tem medo, não tem medo. O meu irmão é bem simples. O que é isso? Sim, sim. Foi bem, consegui. Ok, ok, ok. Olha, não tem nada de ver. Uau! É a cláudinha! Bem, vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Não, não é? Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer uma pizza. A pizza é para o que eu estou fazendo. A pizza é para o que eu estou fazendo. Como? Não, não sei. Não sei. Você está tão bem. Você está bem. Eu vou me deixar. . . . . . . Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Não tem nada! Você? Neste! Você está bem? Sim! Não tem nada! Você! Não! O que é isso? O que é isso? Chega! O que é isso? Estou fechando. Não se preocupe. Não é o que é isso! Não é isso! Não é isso. O que foi? O que foi isso? O que foi? O que foi isso? Não é bem, não é? Não é bem? Não é bem? Eu quero dizer que... Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. O que é isso? Você está bem? Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Mas, eu estou com certeza. Eu não estou com certeza. Não. Eu não estou com medo. Não estou muito feliz. Vai lá. Não estou com medo. O que é isso? O que é isso? VIXO já estava. Estáviva agora. E o que pode ficar? Eu não posso ficar. Eu fico. Eu estou com cuidado. Eu sou muito preocupada. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Estou com certeza. Você pode sair daqui agora, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok! Cláudas e o que é o que é? Eu vou fazer isso. O que é isso? 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 Isso... O que é isso? Tá, vamos fazer isso. O objetivo é o 5º, Má Côrra. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. É isso? O que é isso? Um abraço... ... 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 Eu tenho uma chance de ganhar dinheiro para o seu cliente. Então, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, agora eu vou todos os dar. Eu sou o Luz. Luz o guarda. Eu estou na parte da batalha. Eu acho que você está bem. Você tem uma chance de ter mais. Você está em um tempo? Obrigado. 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 O que é isso? 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 É claro que eu sei que... Não estou bem... Eu não estou se calando... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? A palestra... ... ... ... ... ... Você tem que ter medo de os clientes? Você tem que ter cuidado? Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ah... Eu vou voltar. Obrigado. C... Você é isso? O que é isso? O que é isso? É uma coisa que eu quero dizer É uma coisa que eu quero dizer Não é uma coisa que eu quero dizer Não é uma coisa que eu quero dizer Como... Você está se arrumando? Não é uma coisa que eu quero dizer Não é uma coisa que eu quero dizer Não tem nada, certo? Não tem nada Não tem nada Na 4peira. O que é isso? 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 Você tem um avó Vi o nosso filho Então, vamos lá. Tchau! Tchau E aí O que é isso? Você vai derrubar? Prova-se. Sua musa! Nossa! Vamos fazer isso aqui! Vamos ver dentro de tudo! Você está com você! Sua rapida. Você vai da sua! Cuidado! Estamos com as guardas. Vamos, vamos, vamos. Por isso... iiii! Fechá-te perto! Quem? Fechá-te! Faques-te! O que? Fechá-te! Teco! Não há não! Fiquem-te! Fim e um atalante! Fechá-te! Você está comendo isto? Vamos ver o que você está. Vamos ver o lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se que eu vou fazer o plano B. Ele é o plano de uma forma de ir para o marco-o. Agora, eu estou com o marco-o. Mas, não é? Eu tenho que ter uma opção. Vamos para o marco-o, para o marco-o, para o marco-o. Quanto há? O meu... O que é isso? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Está ali. Os meus amigos estão mecanizando. Não tenho medo. Não tem problema. Não tem problema. Eu não tenho medo. Eu estou dizendo que eu estou dizendo assim! Sim, eu vou começar a climação de um pouco mais antes de começar. Claro que eu vou fazer o final do presidente. Sim, eu vou deixar. Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso?